O contrato do projeto de construção da ponte internacional que vai ligar as cidades de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e San Javier, na Argentina, foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Atualmente, a travessia entre as cidades é feita por balsa. Localizada sobre o rio Uruguai, a futura ponte terá 950 metros de extensão e investimento previsto de R$ 211 milhões. A empresa Coesa Construção e Montagens, contratada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Ministério da Infraestrutura, será responsável pela elaboração dos projetos de engenharia e pela execução de todas as obras da ponte. A nova ligação entre o Brasil e a Argentina é aguardada há mais de 40 anos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Ainda há mais de 40 anos.